Benefícios da banana nanica, ou banana da água, ou banana caturra! Brasil, São Paulo, bananas de tabuão da serra. Essa banana nanica, ou banana de água, ou banana caturra, eu comprei de uma senhora que plantou no seu próprio quintal. Olha, tá muito chique, né? Estou esperando amadurecer. E só paguei 10 reais. A banana nanica é uma fruta tropical originária da Ásia, mas que se difundiu muito bem no território brasileiro. Um dos alimentos mais produzidos e consumidos no país. A banana nanica tem muitos benefícios, muito consumida por atletas, devido a sua alta concentração de potássio e a sua capacidade de queimar gordura rapidamente. Chamada de nanica, essa banana é grande e o nome está relacionado ao tamanho de sua bananeira. Estratura baixa, apesar de pequena, a bananeira é a campeã na produção da fruta. Podemos, cada cacho, produzir até 400 bananas e pesar de aproximadamente 45 quilos. A banana nanica é rica em propriedades nutricionais, pois contém muitos nutrientes e substâncias que façam muito bem à saúde. Por exemplo, a banana nanica possui poucas calorias. E ao mesmo tempo que oferece boa quantidade de fibras alimentares e carboidratos que vão alimentar e ainda ajudar no funcionamento do sistema digestivo. Além desses nutrientes, oferecem outros elementos que são positivos para o organismo, de fácil digestão. A banana nanica tem todas as suas substâncias absorvidas pelo organismo. Ela carrega vitamina A e C, que geram bastante energia para o corpo suportar a rotina do dia a dia. A banana nanica, pela quantidade de nutrientes que reúne a banana nanica, possui benefícios para quem a consome diariamente. Ela é indicada para pessoas que têm diabetes, apesar de ser mais doce e carregar mais açúcar do que as demais. Ela possui baixo índice glicêmico, afetando pouco o organismo nesse aspecto. Também ajuda a reduzir a pressão arterial. A ingestão de banana nanica entre as refeições é positiva para o organismo, além de manter os níveis de açúcar concentrados. Combate o cansaço. E garante a saciedade por um tempo maior, melhorando a sensação de bem-estar da pessoa. Além disso, o ferro presente na fruta estimula a produção de hemoglobinas, contribuindo no combate à anemia. Temos o triptofanato, uma substância que produz a serotonina, que relaxa o corpo e a mente e faz com que o indivíduo fique bem humorado. Além disso, a fruta é indicada para quem tem depressão. A fruta também é rica em vitaminas do complexo B, que acalmam o sistema nervoso. Outro ponto positivo para o bem-estar da mente humana, a banana nanica não faz mal, faz bem à saúde. De resto, só tem benefícios para a saúde. E além de fazer bem à saúde, a banana nanica tem um preço bem barato, tanto que muitas pessoas compram a fruta para comer no dia a dia, seja como sobremesa, após o almoço, para enganar o estômago durante o dia, mesmo para um lanchinho antes de ir para a cama. Mas tem muita gente que faz inúmeros tipos de doces de banana nanica. Há uma variedade de opções que podem ser elaboradas com essa delícia. Doce e bolos e tortas e vitaminas. Uma das receitas mais tradicionais. Então, bora comer bananas? Bananas, 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 banana nanica, banana da água ou banana caturra. E ative o sininho para saber quando que o próximo vídeo será postado. E não deixe de deixar aquele like, que ajuda muito o canal. E este foi o vídeo de hoje. Comente abaixo, dê like, se inscreva no canal e receber mais vídeos bacanas, como esse que acabou de assistir. Bye, bye, sayonara, até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí